É galera, acabou de sair mais um gameplay curtinho, de uns dois minutinhos mais ou menos na IGN, de Black Myth Hukong, eu acho que é o game que muita gente tá aguardando aí desde que ele foi anunciado, se eu não me engano ele foi anunciado a primeira vez lá em 2020 né, no qual deu mó bafafá e inclusive o diretor teve que vir a público com alguém filmando ele jogando porque o negócio era tão surreal que a galera achou que era uma tech demo, que não era de fato um game. E galera, pois é, ele vai sair em agosto, se Deus quiser e se não tiver nenhum atraso, ai meu Deus do céu, espero que saia e pouco a pouco né, o marketing tá ali né, se movimentando, mostrando uma coisinha aqui e outra lá e a IGN acaba de postar um teaserzinho aí de um, dois minutinhos e a gente vai ver junto com um novo gameplay tá. Já peço pra você que deixe o like nesse vídeo pra ajudar o nosso conteúdo, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Kalil, você está no Gamer Liu Games, espero que você goste do nosso conteúdo, participe das lives, as lives estão bem legais né, embora elas aconteçam segunda, quarta e sexta, a gente tá fazendo algumas em horários e dias esporádicos e tá sendo muito legal a presença da galera aqui, muito obrigado pelo carinho. Não tá recebendo as notificações do canal, clica no primeiro link do comentário fixado que lá você vai pro nosso WhatsApp e eu falo e comento e mostro tudo que nós estamos postando aqui pra você não ficar dependente do YouTube que muitas das vezes não entrega o vídeo pra galera né, então bora lá, falei demais, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que isso é a queda dele no começo do jogo, será do céu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, mano, curtinho, né, galera, curtinho, mas é só pra deixar a gente doido mesmo, né, cara? Ô, meu Deus do céu, galera, eu tô muito animado pra esse game, cara, eu acho que todo mundo, mano, pelo menos a galera que curte, né, o estilo, que curte a lenda do rei macaco, cara, isso aqui tá animal, e, tipo assim, eu não vejo, saca? Geralmente uma coisa que a gente vê mesmo que conforme o lançamento do jogo vai chegando, a gente vai vendo bastante queda de qualidade e tal e pá, e esse jogo, claro, não são todos os casos, mas acontece muito, né? E esse game aqui, cara, desses dois, três, quatro anos pra cá, tudo que ele mostra, cara, ainda é bonito, velho, E toda vez que eles vêm a público mostrar alguma coisa, mostram batalhas diferentes, inimigos diferentes, estilos diferentes, trajes diferentes, cara, eu tô achando que esse jogo aqui, ele vai ter uma quantidade inacreditável de inimigos pra gente poder enfrentar, e isso é muito legal, cara, isso é muito legal. Deixa, ó, esse aqui, esse inimigo aqui eu acho que a gente já tinha visto, se eu não estiver enganado, esse aqui, cabeçudo, a gente já viu, certeza, ó, esse aqui que tá voando eu não tinha visto ainda, pra mim isso aqui é um inimigo novo, cara, inimigo voador, velho, ó, o cabeçudo a gente já tinha visto, ó, isso aqui eu não faço ideia do que que é, mano, isso aqui também é um inimigo, tá vendo ali, ó, quer ver, ó, aqueles bagulho vermelho vai, tá se formando alguma coisa, olha lá, ó, aqui, ó, cadê meu mouse, aqui, tá vendo aqui, ó, com perna aqui, ó, uma perna aqui, outra perna aqui, esse pá é o inimigo que a gente vê ali no finalzinho, mano, que tem, ó, tá vendo, tem todo um bagulho redondo aqui dentro dele, ó, essa aranha aqui, eu não me lembro dela, olha o tamanho dessa... E eu até assustei, porque ontem, durante a live, o pessoal falou, ô, saiu o Hukong da PSN, não tá mais lá pra comprar, eu procurei, eu não achei mesmo, fiquei preocupado, mas eu acho que ele ainda vai manter a data original, viu, galera? Aqui ele tá quebrando um bagulho de gelo, e aquele inimigo voador de novo, só que ele pega o bastão e manda no meio, caraca, velho, ó, esse inimigo aqui deve ser aquele que tava se formando, ó, ó lá, ó lá, é ele mesmo, aquele que tava se formando com aquela energia vermelha, cara, que bizarro, ó, isso aqui eu não tinha visto, esse maluco do soco, o cabeção eu já tinha visto, mó da hora esse ataque, ó, muito bom, cara, muito bom, esse aqui eu não sei se ainda é o mesmo inimigo, eu acho que é, mas lança um raio, pega ele, e joga pra longe, é, o mesmo inimigo, dá pra ver ali depois na sombra, Galera, até onde eu me lembro, o rei macaco, ele vem do céu, não é? Agora aqui a gente tá vendo a coroa, será que a coroa cai e ele tá já na terra, sei lá, e aí não, ó, tá com uma roupa normal, tá meio que velhão, e aí eu acho que na hora que ele colocar a coroa, aí vai virar o capiroto com o bastão, né, sei lá, mano, isso tá muito bom, isso tá muito bom, isso tá muito bom, é pequenininho, vídeo rápido, mas com certeza eu iria trazer pra vocês, porque tudo que tá saindo, né, a gente tá cobrindo aqui no canal, comenta aí, o que que você achou? tá hypado pro game? Não tá? Tá animado? É um game que você tá aguardando? Não? Eu quero saber, beijo no coração, sucesso, até a próxima, valeu! Eita, cara, coloquei tela errada, agora sim, valeu! E aí, e aí, Amém.